Parece que finalmente esse ano vai sair as resenhas aqui no canal. Olá, eu sou a Daniela Jesus e esse é o quadro Resenhas Veritais, onde a gente vai fazer umas resenhas aí de uns livros muito, muito interessantes. Então, ano passado eu tive a ideia de fazer esse quadro no canal, mas eu não consegui continuar, não sei por que cargas d'água, não me perguntem por quê. E aí, esse ano eu decidi que eu vou terminar o que eu comecei. Então, nós vamos analisar o livro A Vida Intelectual do Padre Sertilante. Mas antes da gente começar o vídeo, eu queria te pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ativar o sininho é muito importante porque você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal. Ah, quando você entrar no canal, lá embaixo vai ter assim, canais que indica. Se inscreve em todos eles, tá? Muito bem, pessoal, vamos começar aqui com a resenha, tá? Vamos começar essa bagaça! Nesse vídeo, a gente vai analisar, resenhar os capítulos 1 e 2. E o que acontece? O livro, ele tem vários capítulos e dentro dos capítulos tem várias partes. Por exemplo, o capítulo 1, três partes. O capítulo 2, quatro partes. O capítulo 1 se chama A Vocação Intelectual. E a parte 1 é intitulada O Intelectual é um Consagrado. Aqui o Padre Sertilanges, ele já começa falando que a vida intelectual é uma vida de esforço. É uma vida que, assim, não é assim como a galera posta no Instagram, não, sabe? Bem pesada. O que é intelectual não é o que muito político aí está tentando te vender. Hoje em dia, o que a gente mais vê é o intelectualzinho de Instagram. A galera que pega lá a fotinho do livro, ah, eu tô lendo esse livro aqui com legal, certo? Tá, você pode até postar que você tá lendo. Agora, isso é muito diferente de ter uma vida intelectual. Isso é muito diferente. Uma pessoa aqui que eu também posso citar como exemplo é o Bernardo Kister. Não sei se vocês já viram as imagens da biblioteca dele. Ele parece o professor Olavo, um livro que não acaba mais. E ele não apenas lê esses livros, ele absorve tudo aquilo para ensinar outras pessoas. Mais pra frente, na resenha, a gente vai tratar sobre isso, sobre você passar o seu conhecimento pra outras pessoas. Vamos aqui a essa frase muito interessante do Sertilanges. A pronúncia correta não é Sertilanges, tá? É um pouquinho mais complicado, porque é em francês. Então, assim, me desculpe que eu vou falar a pronúncia errada aqui, tá? Eu abrasileirei a pronúncia, me desculpe. Uma vocação não se satisfaz com vagas leituras e pequenos trabalhos dispersos. Tipo assim, se você comprou um livro lá na livraria do deputado ou lá na livraria do Influência, isso não faz você intelectual. Só faz você, no máximo, um leitor com bom gosto. Exige penetração e continuidade. Um esforço metódico que vise uma plenitude que corresponda ao apelo do Espírito. Aqui o Sertilanges coloca Espírito com E maiúsculo. Aqui ele está se referindo ao Espírito Santo mesmo. O Sertilanges, nessa obra, ele faz uma associação muito grande da vida intelectual com a vida espiritual. Em um outro parágrafo, o Sertilanges diz o seguinte. A vida de estudos é austera e impõe pesadas obrigações. Eu vou dar um outro exemplo de uma pessoa que eu amo, que está na minha Assembleia de Vozes, e que é uma pessoa dedicada à vida intelectual, que é a deputada Ana Campagnolo. De todos esses deputegues, deputados, de toda essa gente que tem aí, a Ana Campagnolo é a única que eu vejo que tem compromisso de fato e de verdade com os estudos. O Sertilanges explica que a vida intelectual é uma vida de sacrifícios porque o intelectual busca verdade. O intelectual é muito diferente daquele cara que tem uma ideologia. Não que o intelectual não tenha ideologia, mas o intelectual busca a verdade acima de tudo. Tanto que tem uma frase do Sertilanges aqui que eu acho sensacional e a mais pura verdade. A verdade só serve a seus escravos. Agora o Sertilanges fala com uma classe de gente. Eu acho que se fosse hoje ele ia falar que era a galerinha lá do Instagram. O Sertilanges critica a galerinha jovenzinha que quer estudar o dia todo e não ajuda a mãe a lavar a louça. Quantos jovens têm a pretensão de se tornarem trabalhadores, desperdiçam miseravelmente seus dias, suas forças, sua seiva intelectual, seu ideal? Ou não trabalham? Ou trabalham mal, caprichosamente, sem saber nem quem são, nem para onde querem ir, nem como se caminha? É o Sertilanges fala que esse tipo de jovem aqui não vai chegar a lugar nenhum? Porque ele não tem um objetivo de vida. E aí entra o que ele trata, que é a disciplina. A disciplina de ofício é uma grande escola. E ensina o homem de estudos a ampliar suas possibilidades. Tem gente que até quer ter uma vida intelectual, quer ser uma pessoa de estudos, quer ser uma pessoa da filosofia e tal. Mas não tem disciplina. Isso é um problema muito sério. Quando eu falo de disciplina, eu não estou falando de uma coisa engessada. Eu falo assim, todo dia o cara vai ler. O tempo que ele tiver, ele senta e estuda. Inclusive, o Sertilanges fala sobre isso aqui, sobre essa questão de tempo. Por que tem gente que pensa que para ser intelectual, você tem que ficar de 8 da manhã até 8 da noite, enfurnado nos livros? Ser intelectual não é ser concurseiro. É outro rolê, é outra coisa. Você tem duas horas por dia? Para o Sertilanges, duas horas por dia é suficiente. Tem gente que não tem nem duas horas, talvez tenha 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. É o seu tempo? Você pode se dedicar? Então aproveite este tempo. Na parte 2, Sertilanges fala que o intelectual não é um isolado. E essa parte é muito interessante, porque tem gente que pensa que para ser intelectual, você não tem que ter amigo mais nenhum na vida, você não tem que fazer mais nada na vida, só ficar enfurnado nos livros e acabou, acabou a vinda em sociedade. O Sertilanges, ele até explica que é bom que o intelectual tenha o seu tempo sozinho. Tanto quanto a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. Deixa eu te contar uma coisa, Deus não criou você para ser uma ilha, não. O ser humano foi criado para viver em sociedade. Por que lá na Bíblia está escrito assim, confessai-vos uns aos outros? É para desabafar mesmo, é para você sentar com o seu amigo, com a sua amiga e falar. Ai, fulano, eu estou passando por isso, não tem noção da minha vida, como é que está, meu Deus. É isso mesmo, é para você fazer isso, desabafar. Por isso que a Bíblia diz levar as cargas uns dos outros, é para isso. Tem uma outra coisa que o Sertilanges fala aqui, que eu acho muito importante. O trabalho intelectual, a vida de estudos, a busca pela verdade, ela é importante demais. Principalmente para quem está inserido na vida política, na vida pública, é muito importante. Só que não há verdade maior do que a verdade redentora. As únicas verdades santas são as verdades redentoras. E é tanto sobre nosso trabalho, como sobre tudo mais que o apóstolo afirma. A vontade de Deus é que sejais santos. Ou seja, por mais que você esteja na busca pela verdade, o Evangelho é a maior verdade que existe na face da Terra. Então você que tem a vocação intelectual, não pode desprezar o Evangelho. Porque senão você acaba desprezando a verdade maior que existe. No capítulo 2, o Sertilanges fala das virtudes de um intelectual cristão. O Sertilanges, por ser um padre, ele vai colocar todo o estudo, toda essa parte da vida intelectual, baseado no cristianismo. Isso não significa que você que não é cristão não vai ler, pelo amor de Deus, não vai ler o Sertilanges, muito pelo contrário. Leia, você vai absorver muita coisa boa para a sua vida, não só para a vida intelectual. Esse livro do Sertilanges, ele serve para todas as áreas da sua vida, por incrível que pareça. Na primeira parte desse capítulo, ele fala das virtudes comuns. E aí ele fala de uma coisa que está tão em falta na política, chamada caráter. Se o caráter decai, é de se esperar que o sentido das grandes verdades sofra as consequências. Ou seja, adianta você, ser intelectual, falar um monte de verdade e ser um malcarado, um sem vergonha, um salafrário, um cretino. Não adianta nada, porque vai tudo depor contra você. E aí ninguém vai dar credibilidade para aquilo que você está falando. E o Sertilanges fala de uma coisa muito interessante, que é a virtude, é a saúde da alma. Como é possível pensar bem com uma alma doente? Com o coração trabalhado pelos vícios, dividido pelas paixões, desorientado pelos amores violentos ou culpáveis? Tá, você quer ser intelectual, você quer a busca pela verdade, mas você é um sem caráter, é um sem vergonha, vive uma vida devassa. É, não tem jeito para você não, você está com a alma doente. Ora, as paixões e os vícios diminuem a atenção, dispersam-na, desviam-na e chegam ao juízo por meandros, cujos percursos Aristóteles e muitos outros depois dele escrutaram. O Sertilanges também cita os inimigos da sabedoria, a preguiça, a sensualidade, o orgulho, a inveja e a irritação. Na parte 2, o Sertilanges fala da virtude própria do intelectual. E ele fala uma coisa muito interessante, que é a ambição. A ambição, para qualquer coisa na vida, em boa dosagem, é boa. Ah, eu quero crescer na vida, então você tem uma ambição, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Isso é uma ambição boa. Mas quando você faz de tudo para conseguir aquilo, quando você vende a sua alma, aí essa ambição já é uma coisa ruim. Mais uma vez, Sertilanges fala para o jovenzinho que quer ficar enfurnado dentro do quarto estudando dia inteiro. Há outros deveres humanos além do estudo. E aí tem uma outra coisa aqui que é bem interessante. O Sertilanges fala da individualidade de cada um. Porque às vezes a gente se baseia, se espelha em determinadas pessoas. Tipo assim, eu, para uma vida de estudos, eu tenho um espelho na minha frente que é a Ana Campanhol. Um dia eu vou ser que nem é. Só que ela e eu temos rotinas completamente distintas. Ela é deputada, ela é mãe de duas meninas, ela escreve livros, ela participa de reuniões, ela dá palestra. Embora eu não seja parlamentar, isso não significa que a minha rotina não seja tão pesada. Temos rotinas diferentes. Mas ela tem o modo dela de estudar, o horário dela de estudar e eu tenho o meu. Eu não posso olhar para ela e dizer assim, ah, eu vou fazer igualzinho, ipsis litros o que ela está fazendo. Não dá, é impossível, eu não posso fazer isso. Então não adianta eu ficar olhando para fulano, ciclano, beltrano, tetaclano, pentaclano e querer ser igual a eles. Não dá. E de novo, o Sertilange dá o puxão de orelha naquela gente que quer viver com a cara enfiada no livro. Muitas vezes o Sertilange fala isso, acho que ele deveria ressuscitar e falar isso para essa galera do Instagram agora. Estudar tanto que se esqueça de si mesmo e de que tão concentrado nos objetos de estudo, se negligencie o hóspede interior é um abuso e uma trapaça. Na parte 3, o Sertilange fala do espírito de oração e cita São Tomás de Aquino. Oratione vacare non desina. Não abandone jamais a oração. Repara que o tempo todo o Sertilange faz esse link entre uma vida de oração, uma vida devota a Deus e uma vida de estudos. Isso fica evidente nessa frase aqui que ele fala. Nem todo conhecimento, nem qualquer manifestação da vida deve ser separada de suas raízes na alma e na realidade, onde o Deus do coração e o Deus dos céus revelam-se e unem-se. Agora na parte 4, o Sertilange fala sobre a disciplina do corpo. Sim, você tem que cuidar da sua saúde, tá? Você tem que ir no médico, você tem que sair para ver gente, você tem que respirar puro, você tem que beber água. A boa compreensão do corpo segue a nobreza da alma. E aí o Sertilange dá uma lista de orientações nessa questão. Primeiro, não tenha vergonha de se preocupar com a sua saúde. Para com esse negócio de achar que eu tô doente, eu tenho que estudar, eu tô de cama, eu tenho que estudar. Eu tô, pelo amor de Deus. Respeite os limites do seu corpo. Uma boa higiene é uma virtude quase intelectual. Resumindo, tome banho, tá? Tome banho, tá? Ah, mas o Marx era intelectual assim assim. Começa a subir uma nhaca de sovaco do satanás. O Marx não conta. Tome banho, por favor. Obrigada. O mundo dos intelectuais agradece. Tanto quanto possível, leve uma vida ao ar livre. Você precisa sair pra ver gente. Você precisa ir pra onde tem natureza. Principalmente pra onde tem natureza. É importante trabalhar numa posição que deixe livres os pulsos e não comprima as vísceras. Uma cadeira como essa aqui, tá de bom tamanho. E aí ele fala pra, de vez em quando, você dar uma parada, dar uma esticada, respirar. Você precisa de uma sessão de exercícios todo dia. Vá caminhar. Ah, não gosto de academia, não. Vá fazer academia. Vá andar de bicicleta. Vá fazer alguma coisa. Um trabalho manual, leve e recreativo. Resumo, tenha um hobby. Alguma coisa que, por alguns instantes, te leve ali pro nada. Sim, de vez em quando pensar em nada é importante. Cuide da alimentação. É o pessoal ficar vendo aí os intelectuais de Instagram comendo churrasco todo dia. Colesterol mandou lembrança. Velha ainda mais o seu sono. Em resumo, descanse. Mais seja equilibrado. Não descanse pouco. Que você não consiga render. Não só na sua vida de estudos, como em outras atividades. E nem queira dormir até uma hora da tarde. Porque isso também não vai te ajudar e seu dia não vai render. E um recadinho para quem gosta de abusar. Quem é guloso, preguiçoso, escravo do travesseiro e da mesa. Quem abusa do vinho, do álcool, do tabaco. Quem esquece de si mesmo nas excitações malsãs. Em hábitos, há um só tempo debilitantes. Em pecados mais ou menos perdoados, periodicamente. Mas cujos efeitos permanecem. Como conseguirá praticar higiene cuja necessidade acabamos de expor. Mais uma vez, o Sertiland está falando. Tome banho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Escove esse dente, Listeirinho está aí. Faça uso dele. A disciplina do corpo e sua mortificação. Aliadas aos cuidados que lhe são necessários. Dos quais elas são a melhor parte. Essa é, trabalhadores cristãos e sobretudo vocês jovens. Uma das mais preciosas salvaguardas do seu futuro. Então é isso, pessoal. Hoje nós finalizamos a resenha dos capítulos 1 e 2. E na semana que vem, resenha dos capítulos 3 e 4 do livro A Vida Intelectual. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. Ah, e não se esquece de se inscrever nos canais que eu indico. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.